Saindo aqui de Tio Cara, essa aqui é a posteria Tio Cara Rústica, é o local onde nós nos hospedamos, né? Ficarmos aqui durante dois dias e amanhã devemos seguir adiante para o próximo destino. Acho que a gente já deu spoiler no vídeo, mas vamos segurar aí para quem está chegando agora. A gente vai botar um censurado, vamos botar um censurado. Vai galera, o lugar é bem gostoso, tomamos um café da manhã aqui, o clima é bem fresco, bem ameno. Amanhecemos com 14 graus e parece que a máxima hoje vai a 23. É bem que esse sol aqui... Só que o sol queima, né? Nossa, parece que está uns 30 graus. E para você que está chegando agora, meu nome é Gerson. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Pedro e a Alineleão. E quem está ali? Bom dia galera. E nós somos do canal Férias na Bagagem, que a gente traz as aventuras dessa família viajante, dessa família aventureira. E estamos aqui aos pés da Cordilheira dos Andes, na cidade de Tilcara, em Ruhui, Argentina, extremo norte da Argentina. Lugar com uma paisagem surreal, né? Hoje a gente tem aí no nosso roteiro visitar a Montanha de los Siete Colores, fazer um trekking no Passeio Los Colorados. E se der tempo, a gente vai dar uma esticada até as Salinas Grandes, que é o salário aqui da Argentina. Beleza? Fica aí com a gente, que tem muita aventura começando, galera. Simbora! E turma, paramos aqui na mercaderia para a gente comprar água, para a gente fazer o recorrido. Mais uma vez mostrando aqui, ó, os pés da Cordilheira dos Andes, a cidade de Tilcara. E essa cidade é bem charmosinha, galera. É um... A gente não está acostumado com esse tipo de arquitetura, né? Então... Arquitetura bacana, baixo de pedra. Tem aquelas... Aquelas formações ali com aqueles tijolos que eles fazem com barro e uma fibra, né? Uma palha. Esqueci o nome. Pedro, fica na calçada aí e está vindo o carro, tá? Então, Tilcara fica aqui, ó, os pés da Cordilheira dos Andes. Lugar maravilhoso. A gente abasteceu agora com água para a gente iniciar o nosso recorrido, o nosso passeio aí. E assim vai. Esse nome dessa pedra, desse tijolo de barro e fibra, me veio à cabeça hoje pela manhã e agora já sumiu, acredita? Daqui a pouco eu lembro e digo para vocês. Galera, eu acho que eu lembrei. É... São casas de Adobe. Me corrija se eu estiver errado, mas essa... Esses tijolos que são feitos aí com base de barro e essas fibras, né? Algum mato, algum tipo de fibra para dar consistência, eles colocam para secar e depois de seco eles fazem a construção, né? Os muros, as paredes. Alguns lugares eles ainda rebocam com o barro para ficar a parede lisa. Outros eles deixam os tijolinhos na nossa, né? O caminhão aí surtando a massa de diesel aí na cara. Então é assim, galera. Olha aí, ó. Mais uma vez, visual agora em direção a Purma Marca, que fica a 26 quilômetros daqui. Tô dando uma olhada nos artesanatos aqui que tem, as alpacas, né? Blusas de lã de alpaca Olha que bonitinha O Pedro comprou um óculos Aqui chama Anteorros Snowboard Está parecendo mais um óculos farruco É isso aí É igual sem snowboard Só que não é reto É redondo É bom demais você criança Irmã, graças a todos Vamos lá Vamos seguir adiante Cheio de artesanatos aqui galera Agora vamos continuar desbravando por uma marca Vamos lá E aí Pedro Caraca A gente já está pegando galera Estou enjoado De cabeça um pouco Mas vale muito a vista Vale muito a pena E aí mãe como é que você se sente? Música 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 Mas olha pela vista não? Meu Deus Vale muito Galera esse lugar Galera esse lugar que vocês estão vendo aqui é a cuesta Cuesta del Lipan É a cuesta que se sobe aí até sentido Passo de Rama Para quem vai para o Chile Para o deserto do Atacama Salinas Grandes E a gente começa a sentir realmente um pouco aí Os efeitos da altitude A gente está fazendo a climatação Fizemos 3.300 Volto a dizer para vocês Lá na Pedra del Molino 3.042 anteriormente Em Eurfenilio E hoje Creio que a gente já chega a 4.200 Aí tem as vans aí de turismo chegando Fala Vamos fazer o Viete Viete não Vamos abrir aí o caramelo de coca para experimentar Ó eu peguei aí o Pedro vai experimentar Melhorou um pouquinho o frio né Pedro Agora eu venho de tomar mais ali Vamos lá Pedro Pedro todo estiloso com esse óculos aí Vamos experimentar Segura aí Vamos lá Deve ser açúcar né com coca Sabe aquela bala que a gente fazia em casa Botava o açúcar para derreter na panela? Igualzinho E aí Vamos ver Vê se você gosta Pedro Tá bom Vamos ver se você gosta Vamos lá Tá bom Tá bom? Dale Dale Cadê o meu? Tu não pegou na sua mão? Não Hummm Mas tem gostinho de mato no final Vem eu vou sentir isso No final Vamos lá Pega amor Dá para vir então Hummm Mato Senti Uma delícia Não gostou Pedro? Hummm Não gostei No começo é bom É? Eu estou achando gostoso Vamos então? Pegamos Galera Galera De atingir então Nosso recorde de altitude 4.170 Né? Carro está vindo super bem né? É motivo lá da perda de potência Acredito Acredito que tenha sido em virtude não só da bateria quanto do combustível E... Agradecer mais uma vez ali pelo suporte que o Maurício nos deu E... Agradecer também ao Clayton Que é da... Da oficina continente aí na grande Florianópolis que sempre revisa a Braba e foi algo que eu e o Clayton a gente não imaginava que fosse deixar na mão A bateria antiga era de dois mil e vinte e um né? Tinha três anos e ela estava com a carga a gente mediu carga estava ok e bom Aconteceu aqui que bom que aconteceu na capital da província de Salta E a gente tinha uma estrutura muito bacana lá para atingir Por que que a gente decidiu vir para cá hoje pessoal? Por dois grandes motivos Primeiro Amanhã vai ser o dia que a gente vai fazer o Passo Rama E aí o trajeto de onde a gente está em Chucara hospedado até Atacama no Chile É de seis horas e meia, seis horas e quarenta Fora isso a gente tem que levar em conta o adicional de mais uma margem aí Porque a gente vai fazer o trâmite da aduana, o trâmite da migração Sendo feito isso soma-se aí oito ou nove horas Uma parada de repente para refeição ou alguma coisa assim Então a gente decidiu por esse motivo fazer as salinas grandes e voltar E pelo segundo motivo fazer a aclimatação com as crianças O carro super bem, as crianças seguiram bem Então tudo top Record de altitude alcançada para a família do Férias na Bagagem Canal Férias na Bagagem 4.170 metros Daqui para frente a tendência a gente deve chegar um pouquinho Subir um pouquinho mais, um 4.200 Mas depois começa a baixar e a gente chega nas salinas grandes Vamos lá Pedro, Pedro vai ver aqui um monte de sal Acabamos de chegar aqui nas salinas grandes Vamos ver galera É, olha aí ó É, sal puro Eu não vou pegar isso aqui, não sei se alguém fez necessidades aqui em algum momento, sei lá Mas galera, é sal E isso aqui parece que não é sal, é tudo sal, ó Você vê pelo solo rachado assim ó É duro né É duro para andar com carro né amor, é bom É bom saber Vamos Comer umas tortilhas, a Aline pediu lá E vamos dar uma desbravada aí no O que tem aqui de atrativo Nos ofereceram para entrar com o nosso carro Eles cobram 8 mil pesos por carro Então, acho que não é o momento de encher o nosso carro de sal agora Porque se a gente entrar com o nosso próprio carro, que é o que se faz aqui Nosso carro vai encher de sal e a gente vai ter que lavar ele, eu acredito que não seja necessário Eu até gostaria de acumular mais poeira nele Porque quando a gente seguir adiante, a gente vai ter a visitação de outro salário, sem dar spoiler Mas para bom entendedor, meia palavra basta Caraca, tá na cara hein E aí a gente vai lavar depois que sair desse salário Isso aí galera Pedimos umas tortilhas Qual o sabor que você pediu? A gente pediu, como é que é mãe? Fugaça? Não, tortilha de caprese Que é muito gostosa, é tipo pizza assim, vem tomate, queijo, orégano, se eu não me engano Eu acho que é a que a gente mais gostou até o momento E aqui tem uma sombrinha para a gente descansar um pouco E a mesa de sal também Ah é, a mesa de sal, olha aí Pedro Lambei a mesa? Não, não, não Apagar Ah sim, pega lá Pedro, ô Gustavo Alô, Elton, graças Aqui tem outra Cuidado para não pingar, é Galera, chegamos aqui ó, tem os comércios Eles moram aqui né Aí tem alguns artesanatos Olha os artesanatos aqui ó, feitos de sal As lhamas Ah mas eles são de minórdia É Olá, tudo bem? Solamente dando uma mirada É Graças, irmão Quanta lhamas queres? Gerson Quanto queres? Ah Não 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 Eu não entendi Ele perguntou Quanto queres? Ah, pela cena As vezes eles dizem rápido A gente não entende direito Embora a gente conheça um pouco de espanhol Mas dependendo do 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 De como se fala né E aqui ó Olá, buenas tardes Aqui se vende tudo Turma Essas artesanias Feitas de Artesanatos Feitas de sal E vende caramelo de coca Folha de coca Em outras ó As lhaminhas Todos feitas de sal Com sal aqui do salar E as próprias construções As próprias baias também Com tijolos Feitos de sal Dizem que Cada linha Representa A época da chuva E a época da seca E Por isso que ela tem essas diferentes cores Entendeu? Bate uma foto aí Saca Saca lá Foi tu Sozinho Foi embora Aqui ó Turma Estamos aqui na entrada então Das salinas Grandes É muito sal É muito sal Pra todo lugar que a gente anda tem sal E Essa é a imensidão De sal aí Vamos dar uma Chegada mais de perto aqui Olha lá Essas são as salinas grandes É isso aí galera Chegamos agora aqui na entrada do Passeio Los Colorados 5h17 da tarde É uma hora mais tranquila pra gente pegar É aproximadamente 3km aí o circuito E o Pedro quer mostrar uma coisa pra vocês O que que é Pedro? Eu achei aquele tijolo chamado Adobe Adobe né É aqui pelo que a gente tá vendo turma Se vocês perceberem Ele é barro e pedra né Um cascalho junto Não sei se eles usam essas pedras pra quebrar Eu não tô vendo fibra Se bem que Tem fibra também ó Tem uma fibra Então esse é o tijolo que eles usam Pra fazer as construções mais Tradicionais aí né Mais As mais antigas Tem algumas construções que são Que utilizam esse tipo de material Beleza? Chegamos aqui então Vamos fazer Esse Passeio Los Colorados 3km É aproximadamente É de extensão A gente vai passear por volta dessa montanha aqui Vamos ver se tem alguns mirantes aí pra gente Trazer imagens pra vocês Valeu! Tchau! 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 E amor tá gostando? Muito legal! Tchau! 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 E as crianças Tão gostando? Tchau! Tchau! essa caminhada é uma paisagem surreal e brincando ao mesmo tempo né pedro curtindo a paisagem brincando pedra a parte mais divertida é caminhar né pedro a gente tá namorando também teve uma parte que a gente cortou e esses dois aqui é cantinário da normal nós fizemos um caminho mais longo do que o de vocês pegaram o atalho né porque eu fico muito cansado eu peguei o atalho eu acho que a gente vai tirar a faca ali em cima olha o visual galera olha o visual maravilhoso chegamos no final chegamos no final uma trilha bem tranquila bem tranquila né amor tranquila por causa da altitude a gente fica um pouquinho assim ofegante lá no início depois a gente vai se aclimatando vai ficando tranquila dá para fazer um circuito oval ou entrar por um lado e sair pelo outro lado da trilha na rua né ela tá vindo um carro de lá é isso é isso vamos lá galera então estamos aqui no mirador é bonito para ver o pessoal só já tá se aqui trazendo toda a beleza da cidade por uma marca e para efeitos de formação aqui a entrada foi cerca de 2 reais aí 50 centavos de dólares 500 pesos né é para estrangeiros é o argentino vai pagar um valor mais em conta é os nacionais e as crianças também pagam 100 pesos que é para nós é 50 centavos mais ou menos aqui tem uma vista panorâmica da cidade e vamos estar aguardando aí o pôr do sol para ver essa beleza aí da natureza o que tá achando aqui de por uma marca saindo da trilha agora dando uma uma volta para azul pelas ruas da cidade galera é pelo último censo aí de 2001 por uma marca tem uma população em cerca de dois mil imagina que tenha crescido um pouco mais dois a três mil habitantes tá e eles vivem muito aí dessa venda de artesanato né dos passeios turísticos tal é um lugar inusitado tem um cerro sete colores uma cidade muito charmosinha muito charmosinha mesmo e encantado lugar assim maravilhoso e agora com essa luz mesmo esse pôr do sol a gente consegue enxergar e a as cores de uma forma mais sem aquele contraste tão grande né do sol sem aquele brilho tão grande do sol então dá uma dá uma um ar mais especial eu acho que um detalhe maior aí pra pra arquitetura e as cores do lugar ó chegamos aqui na praça central legal né tá mandando por aí galera lá galera tá aqui uma música agradável vamos falar aqui pra saúde a todos vamos lá tá rolando uma música a gente vai ter que tá falando ao mesmo tempo para não dar copyright mas a gente pediu então é algumas comidas para a gente experimentar que é um louco louco é um prato como se fosse um ensopado que tem rico mesmo feijão e é um meio bem gigantão que eu não sei o que é o louco milho mesmo que é de toda a região andina turma e a carne de ilhama que a gente não conhecia vamos nos conhecer agora e as crianças foram de milanesa milanesa e ninguém é de ferro a gente vai tomar uma cervejinha aqui também tá chegando a comida a gente mostra pra vocês galera agora chegou aqui então a carne de lhama o louco de lhama papas e olha só que salada linda salada mista com queijo tomate o milho alface as crianças com milanesa e aqui o louco né amor que a gente pediu tem a mistura de várias carnes né vai experimentar daqui a pouco também beleza galera vamos ver segura aí vamos fazer a a ponta e vamos ver vamos ver como é que a carne de lhama é a lhama macia muito saborosa lembra carne de vaca que bom muito macia é vermelhinha muito macia e também a milanesa é muito macia e é uma delícia deixa eu colocar o limãozinho de praia quero um pedaço depois hein é delicioso tá de 0 a 10 pai 10 10 fácil a de ama é tão bonitinha galera as vaguenas também são bonitinhas né mas é delicioso você dá eu vou comer mais um aqui e foi um pedaço muito maravilhoso viu pessoal maravilhoso mesmo assim trocamos os pratos e o louco maravilhoso é bem carne de de vaca de porco tem bacon milho uma delícia e a carte de lhama e agora a gente vai encerrando esse vídeo obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo espero que vocês têm um dia de hoje as nossas aventuras e vamos ficar aqui com a penha galera até amanhã e amanhã é chão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma